e é muito boa tarde estou aqui no hip sensei que pertence aqui a santa cala a santa cala como está a ver este aqui é um lago que pertence ao cantão de santa cala que chama o hip sensei aqui este lago aqui pode pescar peixes não é em todo o lago só em algumas zonas aqui que pode pescar peixe ali está um homem com uma cana que está a pescar peixes ali naquela frente aqui não é em todas as zonas que você pode pescar os peixes aqui tem peixes e grandes que depois eu vou mostrar se ouvirem eu vos vou a mostrar por favor curta o vídeo e se inscreva no canal o meu nome é daniel costa sejam bem vindos ao meu canal do youtube está um bom tempo está uma média de 18 graus de temperatura há aqui muita gente aqui neste lago hoje a passear porque aqui tem tipo aí um quilómetro em toda a volta do lago a caminhar está muito bonito eu gosto de ir também para aqui passear andar que faz bem andar não porque você tem que fazer exercícios para não estar parado há pouco vento há lá há lá há lá há lá há lá há há lá há muita gente que não gosta de ser filmada eu estou a ver este chão está molhado de orvalhada que se cai de manhã e gelo que se chamam de geadas e está o chão molhado estou a ver ali naquela frente tem um restaurante que agora está fechado porque é o caso do coronavírus este lago ainda é grande como está ali a ver os patinhos ali naquela frente os patinhos aqui tem muitos patos de várias qualidades aqui neste lago este lago ainda é grande para quem não conhece chama-o Gip Sensei aqui está aqui está aqui está a mala este lago tem peixes aqui dentro como estou a ver já estou a ver aqui está outro este camisola vermelha está a pescar peixes aqui não é em todas as zonas que se pode pescar só neste é mais nesta parte lá para frente não tem não pode pescar eu vi daquela frente da lã e por aqui fora estou a ver aqui o lago isto é um é um lago já grande como já falei que este é um lago já já fundo também aqui dá para grelhar aqui neste lago que eu vou mostrar aqui estas veis patinhas pequenas este é uma casinha para os passarinhos como estão a ver tem lá o número ali a ver o número 22 está um passarinho que dorme ali que eles espalham aqui na suíça muito isto aqui nos lagos ali passa o ali em cima como estão a ver veja meus amigos este lago é muito também é bonito é aqui no meio da natureza que a natureza faz bem à saúde respirar ar puro que é muito bom para a saúde não é que eu estou a ver ali o nome do lago kip sensei o nome que se chama este lago kip sensei eu estou a ver aqui fizeram este este estes passos e aqui que os patos andarem aqui eu estou a ver aqui eu estou a ver aqui é uma coisa das abelhas aqui é para fazer mel como estão ali a ver olha isto não é para mel é mais para para brincar e aí eu estou a ver aqui eu lago eu estou a ver aqui eu lago Vamos ver o andar aqui a compor esta estrada para as pessoas passar e para os carros da comunas passarem aqui também Pois é meus amigos eu queria vos a mostrar os peixes mas até agora ainda não vi nada que normal desta parte aqui costuma ter peixes e grandes só que ainda não vi aqui nada Estou aqui a ver o lago, este lago ainda é bastante grande como já vos falei e fundo também Vocês estão a ver o vindo do lado daquela frente, que aqui é ali o meu ponto Estou a ver aqui ainda tem muita gente que enxergue o vindo do lado daquela frente Quem é nobro, quem ainda não se inscreveu se inscreva no canal Muita gente que ainda tem aqui Como estão aqui a ver aqui podem grelhar, estar aqui assentados a comer e bober Aqui neste lago Como estão aqui a ver tem aqui lenhas para buscar para grelhar, fazer grilo Ali na frente tem outro grilo, ali na frente tem outro grilo, aqui ó Ali em cima uma vaca Pois é meus amigos Isto é um lago já grande Aqui tem muitos patos Tem aqui a casa de banha Aqui dentro Tem o toitoi Quem quiser vir à casa de banha Aqui ó Aqui ó Aqui tem mais um coisa de pássaros Ó Ó Aqui as vacas, gostaria de ver os animais, são mãesinhas, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Aqui em cima, aqui neste canto, estão a ver aquela casinha também, os passarinhos. Estão a ver aqui tem outro grilo, aqui, aqui no meio da floresta, aqui em cima, umas mesasinhas e tudo. Está a ver aqui embaixo do lago, aqui embaixo, está aqui tapado pela floresta, aqui, como eu já vos falei, este lago ainda é grande, comprido, ainda leva, esta água vem daqui de ariçal, urneche, ainda é, pronto, da montanha, não, para aqui, que isto aqui precisa de muita água. está a ver aqui, está a ver aqui o lago, que ele ainda é largo e comprido, olha. deste lado daqui também, desta parte também tem peixes, mas é quase aqui na minha frente, que podem pescarem, porque para trás de mim não podem, que é proibido. , por favor... ... . , . como estava, era como se eu havia tido naquela ponta ali que ali fazem a descarga da água, quando tem muita água normal desta parte também tem peixes mas quando as pessoas vêm para aqui pescar eles fogem os peixes para ver aquele rapaz que ali aves pesca aqui vendem café, tea, café correto, diversos que trinque como estão aqui a ver, está o restaurante aqui, que é ariçal é ariçal, desculpem, pertence a santa cana, estão aqui a ver, aqui estão onde é bobidas pois é meus amigos isto é o, é onde você tira o ticket dos parques você paga por hora dois francos pois é meus amigos, eu vou terminar o vídeo vos desejo uma uma continuação de uma boa sexta-feira santa eu antes de terminar o vídeo eu vos desejo uma boa páscoa para todos os meus amigos que estão no meu canal e quem não está no canal se inscreva e vos desejo uma boa páscoa com muita saúde, que eu vos desejo e tudo bom para vocês e quem não é inscrito no canal se inscreva a meta agora é chegar aos 10 mil inscritos se inscrevam aí no canal e curtam os vídeos e compartilhem na rede social vos desejo uma boa santa páscoa tudo bom para vocês tchau